Música 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 Ai, que morir na palada 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 E a copa, isso é isso o louco E a copa, e a copa E a copa, e a copa Oxi o late, oxi o late A um ximurele 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 Oieiche, sorodo E a diemaquichoroma A um ximu morele Oieiche, e a diemaquichoromo A um ximurele Música 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 Eloia... ... Eloia... 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 Achaio, 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 Achaio Vamos balançar a Feira de Santana! Vamos balançar a Feira de Santana! O grande saiu a rua, abafou! O grande saiu a rua, tocando seu agugú! O grande é tradição! Olha lá! Saímos na rua, tocando pra Oxalá! O grande saiu a rua, abafou! O grande saiu a rua, tocando seu agugú! O grande é tradição! Olha lá! Saímos na rua, tocando pra Oxalá! E quem falou assim? Foi o Nagô! Foi o Nagô! Foi o Nagô! E quem falou assim? Foi o Nagô! E quem falou assim? Foi o Nagô! E quem falou assim? O grande saiu a rua, abafou! O grande saiu a rua, tocando seu agugú! Esse grande é tradição! Esse grande é tradição! Olha lá! Saímos na rua, tocando pra Oxalá! Sim, mas o grande saiu a rua, abafou! O grande saiu a rua, tocando seu agugú! O grande é tradição! Olha lá! Saímos na rua, tocando pra Oxalá! E quem falou assim? Foi o Nagô! 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 E quem falou assim? Sonha pra aqui! Sonhei! E o céu estava lindo, muito lindo! A azul da cor do mar! Sonhei! Que os parados rupicavam E você deixava No passo de gestar Sonhei! Enfeitei a avenida Ouro e prata Para você passar Cantei! Cantei e vencei Curti e fiz rosa Imaginei uma rosa Para lhe ofertar E agora que eu descubro a poesia Cantei e sorriu a alegria E cá eu vou a cantar Olha a Tandare-rê 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 E você deve te lavar, não faço de enjeixar Eu sonhei, defendei a avenida Com ouro e prata, para você passar cantei Cantei e vencei, curtir e fiz frosa Imaginei uma rosa, para lhe ofertar E agora que eu descubro a poesia No grande sorrência alegria E cá eu vou a cantar, olha, dandareire Dandareire, oh, dandareire Ah, dandareire, oh, dandareire Dandareire, oh, dandareire Ah, dandareire, oh, dandareire Dandareire, oh, dandareire Ah, dandareire, oh, dandareire Dandareire, oh, dandareire Eu sonhei que o céu estava lindo, muito lindo Azul da cor do mar Sonhei que os pássaros cantavam E você desfilava no passo do Jexá Sonhei que enfeitei a avenida Com ouro e prata Para você passar, cantei Cantei, pensei, curti e fiz prosa Imaginei uma rosa para lhe ofertar E agora que descobri a poesia No grande só reina alegria Eu vou a cantar Oh, dandare-lê Oh, dandare-lê Ah, dandare-lê Oh, dandare-lê Meu bem, eu vou Com você, eu também quero ir Vamos fazer a nossa romaria Lá no adro do bom fim É quinta-feira, é carnaval e belo dia Filhos de grande faz sua romaria É quinta-feira, é carnaval e belo dia Filhos de grande faz sua romaria Meu bem, meu bem, eu vou Com você, eu também quero ir Vamos fazer a nossa romaria Lá no adro do bom fim Meu bem, meu bem Eu vou Com você, eu também quero ir Vamos fazer a nossa romaria Lá no adro do bom fim E deixa eu passar Eu quero a paz, oh, Juobá Deixa eu passar Eu quero a paz, oh, Rumila Deixa eu passar Eu quero a paz, oh, Chaguinha Deixa eu passar Eu quero a paz, oh, Chaguinha Deixa eu passar Eu quero a paz, oh, Rumila Deixa eu passar Eu quero a paz, oh, Juobá Deixa eu passar Eu quero a paz, oh, Chaguinha Deixa eu passar E olhe pra cá, olhe para cá Olhe para cá pra esse colar Olhe pra cá, olhe para lá Olhe para cá pra esse colar Olhe pra cá, olhe pra cá Olhe pra cá pra esse colar E deixa eu passar Deixa eu passar, deixa eu passar Meu pai, ô louro Criador de toda beleza Do universo da natureza Tudo isso ele criou Terra, água, fogo e o ar Simbolizando a essência dos orixás Meu pai, ô louro Meu pai, ô louro Criador de toda beleza Do universo da natureza Tudo isso ele criou Terra, água, fogo e o ar Simbolizando a essência dos orixás E a lá E a lá E a lá 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 E a lá E a lá Eu falei Meu pai, ô louro Criador de toda beleza Universo da natureza Tudo isso ele criou Terra, água, fogo e o ar Simbolizando a essência dos orixás Meu pai, ô louro Meu pai, ô louro Criador de toda beleza Universo da natureza Tudo isso ele criou Terra, água, fogo e o ar Simbolizando a essência dos orixás E alá, e alá Lá 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 é Lá 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 é Meu pai, ô louro Meu pai, ô louro Criador de toda beleza O universo e a natureza Tudo isso ele criou Terra, água, fogo e o ar Simbolizando a essência dos orixás Meu pai, ô louro Meu pai, ô louro Criador de toda beleza O universo e a natureza Tudo isso ele criou Terra, água, fogo e o ar Simbolizando a essência dos orixás Ei, Allah, ei, Allah Lá, 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 l Quem pode mais é Deus, vou lhe mostrar filho de grande sou eu, quem pode mais é Deus, vou lhe mostrar filho de grande sou eu, quem pode mais é Deus. Vou lhe mostrar filho de grande sou eu, quem pode mais é Deus, vou lhe mostrar filho de grande sou eu, quem pode mais é Deus. Quem pode mais é Deus, vou lhe mostrar filho de grande sou eu, quem pode mais é Deus, vou lhe mostrar filho de grande sou eu, quem pode mais é Deus. Ou lhe mostrar filho de grande sou eu, quem pode mais é Deus, vou lhe mostrar filho de grande sou eu, quem pode mais é Deus. Ajaiou! 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 Filho gigante! Abre a senzala da África Filho gigante chegou Abre a senzala da África Filho gigante chegou Filho gigante com cabaça e agogô Trazendo axé ao meu pachango Filho gigante com cabaça e agogô Trazendo axé ao meu pachango Lalalalê! Lalalaláê! E eu teba o cheiro Lalalaláê! E eu teba o cheiro Lalalaláê! E eu teba o cheiro Lalalaláê! E abre a senzala da África Lalalaláê! E os filhos gigante chegou Lalalaláê! Abre a senzala da África Lalalaláê! E os filhos gigante chegou Filho gigante com cabaça e agogô Trazendo axé ao meu pachango Filho gigante com cabaça e agogô Trazendo axé ao meu pachango Lalalalê! Lalalaláê! E eu teba o cheiro Lalalaláê! E eu teba o cheiro Lalalaláê! E como dizia o rei Lalalaláê! Lalalalá! 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 Filho do Guerra do ar, e como dizia o rei da lagoa Epa epa, epa! Epa epa! Epa epa, diga aí! Epa epa epa! Filho de grande, essa força do engenho E o negro não é mais escravo Filho de grande, essa força do engenho O engenho que o negro apanhou O negro não é mais escravo E como dizia o rei da lagoa Epa, 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 diga aí Epa, 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 epa Epa, 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 diga aí Tu e lê, tu e lê de mansantinha de imagina O nega Tonha Azuelo, a Gelsa O Ocante, a Zóia Azuelo A goala filha de grande já chegou No ilê No ilê de bastante, a de oia O nega Tonha Azuelo, a Gelsa O Ocante, a Zóia Azuelo A goala filha de grande já chegou Diz! Aê, a Géumbó, o Lumpaxé, a Géumbó 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 No ilê O Iverde vai, santi a de oia Negra Tonha Azuelo, a Gelsa O Ocante, a Zóia Azuelo A goala filha de grande No ilê O Iverde vai, santi a de oia O negra Tonha Azuelo, a Gelsa O Ocante, a Zóia, a Géumbó A goala filha de grande já chegou Aê, a Géumbó O Lumpaxé, a Géumbó 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 A G U A G U A G U A G U No Ilê O Ilê de Mãe, Santinha de Oiá O Negra, Tonha, Azuelo, a Gelsa O Orgã de Azonha, Azuelo A Goalá, Filho Gigante, já chegou no Ilê O Ilê de Mãe, Santinha de Oiá De Negra, Tonha, Azuelo, a Gelsa O Orgã de Azonha, Azuelo A Goalá, Filho Gigante, já chegou Aê, Ajeu, Bó O Lumbajé, Ajeu, Bó Aê, Ajeu, Bó Sim, aê, Ajeu, Bó O Lumbajé, Ajeu, Bó Aê, Ajeu, Bó O Lumbajé, Ajeu, Bó A-G-U 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 Toca meus clarins Sim, vejam como é lindo Ele é maravilhoso O Afoxer é filho de Gandhi Quando chegamos à avenida Todos querem me abraçar Gandhi pra onde você for Eu quero lhe acompanhar Esse é o Afoxer Oxalá, tapete branco E quando enche Nossa Senhora Ai meu coração Quanto mais Gandhi Aja mais Ajaio 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 Filho de Gandhi Ajaio Se vejam como é lindo Pois ele é maravilhoso E o Afoxé é filho de Gandhi Quando chegamos na avenida Todos querem me abraçar Gandhi pra onde você for Eu quero me acompanhar Esse é o Afoxé Rocha lá tapete branco E quando chegou na avenida O povo vai se aproximando Quanto mais Gandhi Quanto mais Gandhi Quanto mais Gandhi Quanto mais Gandhi Ajaio Ajaio Filho de Gandhi Ajaio 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 Orixá 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 Salta do Oxalá Orubaba Atitulawe Que no aguema Atitulawe Orixá que leu e leu Orixá que leu e que leu Atitulawe Ombarubima Orixá Filho gigante Filho gigante Salta do Oxalá Orubaba Filho gigante Salta do Oxalá Orubaba Exaltando Oxalá Orubaba Exaltando Oxalá Orubaba Filho gigante Uh Eu trago a ché da lua Eu trago a ché da lua Azul e branco da paz Da paz Vá jura Cante comigo meu povo Cante comigo meu povo O gange é lindo demais Eu trago Eu trago a ché da lua Eu trago a ché da lua Azul e branco da paz Da paz Cante comigo meu povo O gange é lindo demais O gange é lindo demais Eu sou o gange na avenida Eu sou, eu sou Todo esse passo do enjeixar Fazendo paz e amor Eu sou o gange na avenida Eu sou, eu sou Todo esse passo do enjeixar Fazendo paz e amor Eu trago Eu trago a ché da lua Eu trago a ché da lua Azul e branco da paz Da paz Da paz Cante comigo meu povo Cante comigo meu povo O gange é lindo demais Eu trago Eu trago a ché da lua Eu trago a ché da lua Azul e branco da paz Da paz Da paz Da paz Cante comigo meu povo Cante comigo meu povo O gange é lindo demais Eu sou o gange na avenida Eu sou, eu sou Todo esse passo do enjeixar Fazendo paz e amor Eu sou o gange na avenida Eu sou, eu sou Todo esse passo do enjeixar Fazendo paz e amor E eu trago Eu trago a ché da lua Eu trago a ché da lua Azul e branco da paz Da paz Da paz Da paz Eu trago a ché da lua Eu trago a ché da lua Eu trago a ché da lua Azul e branco da paz Da paz Da paz Da paz Da paz Cante comigo meu povo Cante comigo meu povo O gange é lindo demais 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 E quem nunca viu o Gandhi Vem a dançar o cantomblé Ficilando na avenida E no passo do Apoche E lá no Pansoé E lá no Pansoé E lá no Pansoé O Gandhi no Apoche Apoche é CC Apoche é Serainã Apoche é Ainaína Apoche é Serainã E Apoche é CC Apoche é Serainã Apoche é Ainaína E Apoche é Serainã E Apoche é CC Apoche é Serainã E quem nunca viu o Gandhi Vem a dançar o cantomblé Ficilando na avenida No passo do Apoche E lá no Pansoé E lá no Pansoé E lá no Pansoé O Gandhi no Apoche E Apoche é CC Apoche é Serainã Apoche é Aina Apoche é o Serainã E Apoche é CC Apoche é Serainã Apoche é Ainaína Apoche é Serainã Ajaí ou Ajaí ou Ajaí ou Ajaí ou Ajaí ou Esse é o Gandhi Brilhou no Céu Uma estrela para iluminar a nossa aldeia O chefe falou para cantar em louco É de nanã, eu aê 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 Brilhou no céu Uma estrela para iluminar a nossa aldeia O chefe falou para cantar em louco É de nanã, eu aê 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 Acha aí, ô! Acha aí, ô! Acha aí, ô! Acha aí, ô! De longe, bem longe, eu amo ser irará A minha casinha, vou perto a te saber Eu arco sua frente, a sua capa, a sardimé Eu irará, irará, irará Eu irará, irará, irará Eu irará, irará, irará Eu irará, irará Maré já encheu Maré já vazou De longe, bem longe, eu amo ser irará A minha casinha, vou perto a te saber Seu arco sua frente, a sua capa, a sardimé Maré já vazou De longe, bem longe, eu amo ser irará A minha casinha, vou perto a te saber Seu arco sua frente, a sua capa, a sardimé Eu irará, irará, irará Eu 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 irará, irará Música Bando olê, olê olê, e bando olê olê olá, e bando olê caboclo, bando olê olê olá, bando olê olê olê, e bando olê olê olá, bando olê caboclo, bando olê 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 olê, e bando olê 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 olê, e bando olê 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 olá, e bando olê 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 olê, e bando olê 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 olá, e bando olê 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 olê, e bando olê 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 olê, e bando olê 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 olê, e bando olê 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 olê, bando olê 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 ol E quem quiser pegar caboclo Arme o laço de vaqueiro Pegue abóbora com mel Chame os caboclos brasileiros Bando lê, olê, olê Bando lê, olê, olá Bando lê, caboclo Bando lê, olê, olá E na laranja eu quero um bom Da maçã quero um pedaço E da morena mais bonita Quero apenas um abraço E bando lê, bando lê, olê, olê, olê Bando lê, olê, olá Bando lê, caboclo Bando lê, olê, olê, olá E bando lê, caboclo E bando lê, guerreiro E bando lê, olê, 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 olá E bando lê, guerreiro E bando lê, e bando lê, olê, olê, olê Bandole, olé, olá Bandole, caboclo Bandole, olé, olá Eu disse bandole, olé, olé Bandole, olé, olá E bandole, caboclo Bandole, ajaiô Bandole, olé, olá Esse é o Cante Quem manda na mata é Oxóssi Na avenida quem manda sou eu Sou eu, filho de Cante Sou eu Olha quem manda na mata é Oxóssi Na micareta quem manda sou eu, filho de Cante Sou eu, filho de Cante Sou eu Ele é dono da mata é Oxóssi é caçador Você é o guia da sua raça Oh daê Na floresta e cor Na floresta e cor Existe lá a presenceação Energia mais que luz Lua, água e o sol Com os filhos de Gandhi abençoou Odeie Com os filhos de Gandhi abençoou Odeie Ele é a natureza A fonte do amor Você brinda a sua raça Na floresta eco Existe lá A presençação Energia mais que luz E com os filhos de Gandhi abençoou Odeie Com os filhos de Gandhi abençoou Odeie 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 Olha quem manda na mata é o choce Na avenida quem manda sou eu Sou eu, filho de Gandhi Sou eu Olha quem manda na mata é o choce Na avenida quem manda sou eu, filho de Gandhi Sou eu, filho de Gandhi Sou eu Sai, sai o preto, sai o branco O mulato sarará Filho de Gandhi na micareta A sua macumba não vai me pegar Sai o preto, sai o branco O mulato sarará Filho de Gandhi na micareta A sua macumba não vai me pegar A sua macumba não vai me pegar Sai, sai o preto, sai o branco O mulato sarará Filho de Gandhi na micareta A sua macumba não vai me pegar Sai o preto, sai o branco O mulato sarará Filho de Gandhi na micareta Sua macumba não vai me pegar Ei, 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 ei Chocotoberuló 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 Oi, tô sabendo, zambela é mixa Oi, zambela, zambela é mixa Zambela, zambela é mixa Zambela, zambela é mixa Oi, no zambi, no zambela é mixa Zambela, zambela é mixa Oi, no zambi, no zambela é mixa Zambela, zambela é mixa Ei, 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 ei Chocotoberuló 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 O mulato sarará Filho de gandina micareta Sua macumba não vai me pegar Sai o preto, sai o branco O mulato sarará Filho de gandina micareta Sua macumba não vai me pegar E aí, 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 e Zambi le zambi le mi xaxe 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 E olha a Tete, olha a Tete, olha a Tete E olha a Tete, olha a Tete, olha a Tete 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 E olha a Tete, olha a Tete Olha a Tete, olha a Tete E olha a Tete, olha a Tete E olha a Tete, olha a Tete, olha a Tete E olha a Tete, olha a Tete E olha a Tete, olha a Tete E olha a Tete, olha a Tete, olha a Tete E olha a Tete, olha a Tete, olha a Tete E olha a Tete E olha a Tete, olha a Tete E olha a Tete, olha a Tete Jesus Maria E olha a Tete, olha a Tete E olha a Tete, olha a Tete E 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 olha a Tete, 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 olha a Tete E 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 aí E olha a Tete E aí 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 E aí